E ela faz o que nenhuma outra paz Que ela fica gostoso demais, se balai contra isso Então vai, então vai Fala mesmo rapaziada, aqui é Vida do Crime Sem Cuchara Brota a brote, sem cuchara, mequetrefe, meclecleclecleclec Vambora, vamos pular aqui logo, maluco Vamos pular, não, aqui não Pula aqui, ó Lá no fundão, mano Lá no fundão Não é aquele tipo de aluno que ficava na última carteira só pra fazer barulho Lógico, só Só naquele pique, cachorro Ah, não sei nem que é isso não Vamos lá, pula, rapaziada E clina pra frente Esses neném Ih, tem uma ticina que caiu aqui Ah, tá, tem um bagulho ali Vou cair nessas casinhas aqui Qual foi? Tá todo mundo longe aqui? Que impressionante O Fábio tá aqui perto do Batata Ah, o Fábio gostou O Fábio gostou do Batatinha Calma Calma, o Batata tá muito bravo Tem que ficar mais calmo É que ele faz 3 dicas no Coisa com a mulher É Aí ele fica estressadão, subiu pra cabeça já Sou sujeito homem, filho 3 dicas no Coisa com a mulher Fala a verdade, Batata, revele Achei arma nova, doido Tô com a XM8, rapaz E com o Roberto Carlos Ah, você é boyzão, tio Boyzão Nossa, mas vem, né Já peguei a XM8, colete e capacete O que que é isso? Uma mochila level 2 Tem mais lote melhor que esse? Tem lote melhor que esse? Eu falei, cai comigo, rapaziada Cai comigo, ninguém caiu Todo mundo caiu longe Quem é esse aqui que tá perto? Eu caio contigo O Batata Ei, tem maluco lá embaixo, Batata Tem maluco lá embaixo atirando Volta, volta, rapaziada Vem em nós, mano Vocês caiu longe, tio Vamos lá neles, vamos neles Vamos neles, Batata Atividade Mas os caras tá morrendo, mano Não pode deixar Bora, bora, bora Será que eu tenho recurso? É, tem recurso? Nada, né, mano Acertei alguns tiros nele Nesse que tá subindo lá, mano Tô vindo no cedo Tô subindo? Eita, mano Vocês estão 200 metros da gente, mano Vocês é maluco Onde vocês estão, mano? Vocês detou o cara? Detou o cara? Não, não, não O cara fugiu, mano Tem um squad inteiro aqui Tem um squad inteiro Vem nessa casa aqui Vem na casa aqui, seu Zen Ganha cueca do caceta Peraí, peraí Vamos subir aqui Deve ter maluco aqui, mas Cuidado, mano Cuidado, mano Vai, Fabio Júnior Chama sua namorada aí, tio Vem logo Calma, pô Que nem ressalva Deixei, deixei, deixei Deixei lá Ninguém pedindo socorro depois, meu irmão Matei lá, matei Tem mais um, tem mais um E já, eu só bota Derrubei um, derrubei um Derrubei dois Qual é? Vou roubar minha kill Nada não Pode roubar, pode roubar Pode matar mesmo Morreu Pode roubar, pode roubar Pode roubar, mas você não foi, mano Eu já fiz serviço completo Eu faço isso pela metade Vambora Esse mundo aqui por falta de opção, entendeu? Isso aí, Batata O Batata, sabe por que a opinião dele é Batata, rapaziada? Ele trabalhava no Mac, mano Fala aí Ele trabalhava no Mac Aí uma vez espirrou uma batata bem no rosto dele Ficou uma marca de batata bem na bochecha Aí fala aí, McDonald's tá lançando um lanche novo de ovo agora, mal gostoso, mano E aí, mano, sem propaganda aqui Os caras tem que pagar pra divulgar Perdão, mano Perdão, é que eu trabalhava lá entre os caras Tem que pagar Tem que pagar Dando o Mac lanche eles por dia, tá bom Já vem a surpresinha Aí já era Nem podia fazer Nem podia pegar um negócio de graça lá Mas o maluco meio que batia lá Qual foi? Sofri a bule Por isso que é batata mesmo, hein? Filma é bom Cadê? 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 É Fabio Junior, presta atenção, mano Qual foi? Cadê os malucos? Cala lá, lá, lá Já achei, já achei lá Nas costas, nas costas, pra galera Ah, vim lá, vim lá, vim lá Viu o beijar? Foi arrumar pra cabeça comigo, rapaz? Vambora Arrumou boa Deixa ele agonizar Ele vai morrer, ele vai morrer Deve ter nego aqui perto Que bagulho é louco, cachorrão Ixi, tenta andar, hein Tenta andar aí que você vai morrer É aqui É o terceiro que eu já matei, hein Você tá ligado que não é Tá fora do safe, né, mano? Tô ligado Eu vou pegar o que ele tem aqui, rapaziada Nossa Pô, deixa eu pegar o capacete Não tenho nada, não, mano Cês são um foda, hein Tem mochila aqui, ó Deixa a mochila pra ele aqui, ó Que tem Scar Que tem Scar, ó Pega aqui, Batata Tem Scar, Scar é baralho Scar eu gosto, mano Adoro um Oscar Quer dizer, Scar Batata, boiola Vambora aqui, rapaziada Eu falei errado Ah, sei Sempre, sempre num erro Tem uma mentira por detrás Ah, sai fora Algum segredo Vou explanar uns bagulho da Loma Que nem vai conversar, então Qual foi, tio Vou passar a radinha pra Loma de novo Fala mesmo, Loma Fala mesmo, Janosê Aí, ó O Batata tá falando que vai Vai, vai, vai Dedurar o C Que você tem muito de podre Que não sei o quê Cadê o Preto Zica? Coloca ele aí Eu quero ver Passa aí Salve, salve E aí, bolha dessa vaca Pera aí, pera aí Vou desgarrar a radinha Que tem nego Alemão safado atirando aqui Demorou, demorou Ih, atirando em mim também, mano Cadê ele? Cadê ele? Vai lá, vagabundo Pilantrão Arrumou Arrumou Caiu Caiu, morreu Caiu, morreu, tiozão Já vou lá pegar o que é dele, hein Eu faço serviço completo Os caras matem aqui O Edson Ah, pelo amor de Deus É Eu também entendi Acertei doido da cabina Qual foi, mano? Olha os zelotinhos Que chegaram aqui Olha, um kit, mano Calma aí, rapaziada Deixa eu pegar um kit, mano Tô sem Opa, Júnior E aí? E aí, dois Na quebrada Negacinho morre Putz É tudo na brincadeira Mas vamos lá Eu tô sem kit, mano Tô sem kit Eu tô sem kit, mano O bagulho é O squad tem pelo menos Pelo menos cada um tem um, mano Pelo menos cada um tem um, mano Alguém tem como Coisar aí pra mim, mano? Um só? Eu já tenho dois Aí, ó Pronto, ó Aí pronto Tudo muito suave Tudo muito se acerta Assim é bom de louco mesmo, rapaz É assim que funciona Hoje a gente vai vingar Tudo daqueles que os caras mataram Não é rápido, mano Agora a gente vai matar eles É lentamente A gente vai matar eles lentamente Essa partida é nossa Essa partida é nossa Isso aí A gente vai ter muita coisa Não vai na mil, não Não vai na mil, não É suicídio, hein Aí tem muito negro, hein É, não Não cai ninguém, não Mas Não, não Não tem ninguém, não, pô Meu, tô só Sai daí, sai daí Sai daí, ô Aí Falei, falei Falei, tio Vambora, vambora Cadê o maluco? Onde que ele tá, mano? Cadê o maluco? Cadê o maluco, mano? Ah, não Pega kit, quebra? Cadê a batata? Cadê ele? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Cadê os caras? Que é a Martins Hoje eu já tô fazendo Tio, ninguém não, pô Foi o Fabrinho que estourou o galão, pô Boa Galão chazarento Deu rage Deu rage, rapaziada Deu rage Eu falei pra eu sair da frente Que eu estourar o barro Ah, mano Achei nada de bom aqui nessa merda, hein Vambora Ó o carro novo O carro novo, mano Peraí, fica parado Deixa eu tirar um print desse carro, mano Qual foi, doido? Tirar print, print, print Que porra de print, rapaz Cala a boca, Batata Qual foi? Qual foi? Passa por cima do Batata Passa Ô, vamos pro safe, rapaziada Vai morrer aqui, tio Pula aí, Batata No carro Vambora, tio Peraí Esse barril aqui Vai todo um... Não, mas você tá louco, tio Vambora Deixa eles aí Peraí, ele Mano, era pro outro lado, mano Nossa, eu pulei Eu pulei, mano Vambora de a pé mesmo Agora eu vou de a pé Vou de a pé, mano Entra, entre, rapaziada Entra, entre Eu te encontro vocês lá em cima Eu te encontro vocês lá em cima Tô indo lá Pelo que eu tô lesbora Bora, bora, bora Olha, tu não deixou... Nossa, Jesus Cristo, amado Ó, mas eu não fiz de querer, não Tá? Pois não, rapaziada Relaxa Vou matar esse matar Esse matar tá afogando com o Jatazê Sai do carro, pai Vai explodir, vai explodir Não dá nada não, pai Agora o Fábio tá com o Zé Carrinho Tá, vamos de Zé Carrinho Ó, tem um colete aqui Tem um colete aqui, ó Quem precisa? Vamos de Zé Carrinho aqui Vamos de Zé Carrinho, vamos de Zé Carrinho Vai, dois de Zé Carrinho, dois a pé Vambora, vambora Vem, Dias, vem comigo, Dias Não, vamos de a pé, mano Eu não curto muito andar no carro, não Os caras dão um tiro na cabeça Dá muito dano Vem comigo, vem comigo Segue nós de a pé por de trás, tá ligado? Nós vai de pé, vocês vai atrás Ui Bem boiola isso, não, mano? Tem o que atrás, né, mano? É safado, mano É igual tomar coisa atrás Ó, ó, lote Vai ter nega aqui, hein Se vir nega, tira nós Se você passa por cima, hein Eu tô avisando Ó, lote ali Vamos fazer a festa Vamos fazer a festa Eu tô aqui, eu tô aqui Vem, vem, eu tô aqui Vamos fazer a festa Vamos ver o que tem de bom aqui Papai do céu Nossa A grosa Tem uma grosa aqui, parceiro Tem uma grosa, cara Peguei, peguei Nossa, ele ainda perrou Nooo Aqui, ó, tem o próximo lote ali perto Ó, outro lote caindo aqui perto Só segue, só segue, Zé Carrinho Segue eu Vem com o pai que o diabo cai Vamo lá, vamo embora Vamo embora, vamo embora Ó lá, lá embaixo Ih Cuidado aí, ó, ó, o drone, ó, o drone Ó lá, vai de carro lá A partida é nossa, hein Eu tenho até sem freio Eu vou tá sem freio Alguém atirou em mim Eu sofri dano ali na hora de descer o bagulho Eu sou o melhor Escuta, mano Qual foi? Ah, mano, eu perdi meu carro, mano Vocês são fodas Mas o que você fez, doido? Você pulou o barranco, mano Sem querer, eu não sei, dirigir Eu falei que não fiz Vocês perceberam uma coisa? Que tem só seis negros vivos? Só, mano Não é brabo Não é brabo mesmo, hein, doido Ó, vamo lá pro lote, vamo lá pro lote Os caras vai tá lá, hein Vamo pro lote, vamo pro lote Os caras vai lá, mano Os caras tá indo lá, tenho certeza Ele tem que pegar o Zé Carrinho Vamo do Zé Carrinho Não, vamo embora Agora nós tá em quatro contra dois, né, mano Se nós morrer, nós é muito ruim Na moral Vou pegar um cocumelo aqui Vou pegar um cocumelo aqui Da cobertura Só se manusear essa aqui só, tá ligado? Não fiz terceira série, hein, não, tio Boa Olha lá, o drone Olha em cima ali, rapazada Olha em cima ali Olha o drone, olha o drone, olha o drone No meu pinto Qual foi, doido? Oxê Cadê os malucos do drone? Bebelou ninguém Ó o lote lá, vamo lá no lote, vamo fazer a festa Cês não quer bagulho? Tá aqui, ó, bem safe ainda Ó, caiu no meio da água Vixi, tá dentro da água Que legal, hein Ó o outro lá em cima, ó Tem um lá no barranco, o que cês acham? Arrisca Bola em cima, bola em cima Mano, eu não vou sair do safe Eu não tô precisando Eu não tô precisando Eu não vou lá, não Eu sinceramente também não Eu vou subir em cima da sua casa E vou usar sniper É, sobe aqui junto comigo Aqui na guarita E vão ficar daqui E dar cobertura pra eles Olha isso aqui Agora, meu bobo Eu tô com 100 tiros da XM8 Cuidado aí, rapaz Tá dando cobertura Mas cuidado aí, mano Mas mano, sai do teu carquinho Então, mano Eu falei pra não ir Volta, volta, mano Vixi, vamos lá Vamos subir lá Volta, deixa ele vir, mano Vamos ajudar, vamos ajudar Vamos lá, Batata Pô, mano Essa é a física Eu falo que esse povo é incompetente, mano Matei, matei Opa Agora Daí longe também, Batata Agora Tira o que eu disse Tira o que eu disse Você é competente Ah, aí vai estourar A zona, a zona Corre, corre, batata Vem comigo, vem comigo Vem comigo, parceira Vambora, vambora Deve ter nego aqui, mano Ah, moleque É isso daí Compartilha, deixa o like Estoura na rajada Nós cumpriu o que nós falou Nós zingou tudo o que nós foi mal Agora a gente recompensou Nessa aqui Daquele jeito, garotão Vamos que vamos É isso daí Se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto Até depois do fim E fui Tchau Tchau